Olá pessoal, muito boa tarde para você que está ligado aí nas fanpages, nas redes sociais da Liga Nacional de Futsal. Muito boa tarde, eu sou Matheus Aguiar, jornalista aqui da Rádio Bandeirantes de Tubarão e hoje a gente vem com a série que está muito bacana aí pelo Brasil todo e todo mundo compartilhando e que virou moda nas redes sociais, que é o Bate-Papo com o Ídolo, que é uma promoção muito legal da Liga Nacional de Futsal, em parceria com todos os clubes que disputam a competição, para a gente tentar entender melhor como funciona cada clube que disputa a Liga e também, claro, conhecer um pouquinho da história de cada atleta e do próprio clube, obviamente. A gente está falando de Tubarão, que é uma cidade que fica no sul de Santa Catarina e hoje a gente te convida para conhecer um pouco mais sobre o nosso clube, a nossa história, como o Tubarão está trabalhando nessa temporada de 2018 aqui na Liga Nacional de Futsal. Bom, você pode acompanhar esse bate-papo ao vivo aí pela fanpage da Liga Nacional de Futsal, que está sendo inclusive transmitida lá no Facebook do Tubarão Futsal. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se quiser deixar registrado que você está participando, você pode deixar o seu recado aí, claro, na fanpage com o seu nome, com o seu recado, para a gente registrar aqui. E aí o Tubarão Futsal convidou um cara que está arrebentando aqui na Liga Nacional, que certamente você já deve conhecer, quem já enfrentou de outros clubes também não esquece, que é o Serginho. O Serginho está aqui para apresentar com o outro. Tudo bem, Serginho? Boa tarde. Boa tarde. A gente pode começar destacando aqui a Arena Montiuso, que é onde a gente está, que é uma casa muito bonita, inclusive. Quem já veio jogar aqui, inclusive o Falcão e outros tantos, sabem muito bem da estrutura que a gente tem aqui em Tubarão. É uma cidade, né, Serginho, pequena em relação à sua, que é Jandí, de 100 mil habitantes, mas que gosta muito do Gustavo, que você tem percebido nisso, né? Como é que surgiu essa possibilidade de você vir até o Tubarão, no contrato, e entrar em quadro todo o time da cidade? Conta um pouco para tentar... Eu acho que isso já ocorreu há algum tempo já, né? Há algum tempo eles vêm falando comigo, mas aí deu uma distância, né? Porque até eu jogava em Jandí, já tinha um contrato lá maior. E esse ano, no final do ano, ano passado, no caso, o Caio entrou em contato comigo, o Pulita entrou em contato comigo e a gente apertou os detalhes ali em dezembro e eu consegui vir para cá, né? Conhecer essa cidade. E agora eu estou gostando da cidade, cidade boa, de morar, uma torcida boa também, de conviver, né? É uma boa, fazer um bom ano aí, terminar o ano, né? Na verdade, tem uma boa companhia. O Caio e o Pulita, que são pessoas que incentivam muito o futsal, assim, o Tubarão, né? E é presidido pelo Eduardo Rigotti também, o presidente. O presidente tem uma condição de cobrança, né? O pessoal cobra muito, o presidente, claro, para disponibilizar boa estrutura de trabalho para vocês, né? Como é que foi chegar ao Tubarão e o que você encontrou, assim, em relação à logística, a algum problema, por exemplo, que não venha a acontecer em relação à lesão, à alimentação? O que o clube oferece para você? Eu acho que muita coisa melhorou, assim, né? Pela pessoa que está por trás disso, né? O que você falou, o Rigotti, o Caio, o Pulita, o Topo Gordo, o Fabiano, todo mundo lá, o pessoal de trás da comissão ali, muita coisa melhorou, né? Tem uma forma de alimentação, tem uma forma de viagem, uma forma de cargos, tudo isso foi melhorado e tem tudo para crescer ainda mais, né? Você tem 20, 23 anos. 23 anos, você está começando ainda, Tere, né? E tal, mas o pessoal já fala muito do teu nome aí. Você começou o clube, como é que foi a tua carreira até chegar ao Tubarão? Vamos lá, Felipe, como é que surgiu o futsal na tua vida? Então, eu, muitos garotos, até eu, jogo os dois, né? Jogo o campo, jogo o futsal e, em uma certa idade, você escolhe uma coisa para jogar. E eu, com 14 anos, escolhi jogar o futsal, então. Aí eu comecei na Crona, né? Virou o Jack. E ali eu fiquei por 7 anos. Até ano passado eu me transferi para o Intel e esse ano acertar em Tubarão. De 14 aos 21 e 2020. Praticamente adolescente, eu estou lá. É, dos 14 aos 21, porque ali eu não passava o certo na Intel e, pelo menos, já está. Você vai jogar profissional? Joguei, joguei. Joguei, já dá. E aí veio o convite para ir para São Paulo. Intel ainda jogado em Orgânia. Eu já era. Não, já era em Minas ali. Só que era o primeiro ano ali, era tudo novo também, né? Então, era uma coisa nova para todo mundo, até para o time, né? Mas as pessoas que estão lá também, são de caráter sensacional lá, o Cidão e o Bruno lá. E já está deu lá para o marido um aprendizado para mim, né? Para seguir minha carreira aí, já está deu o que eu fiz lá, né? Eu acho que eu estou bastante feliz pelo meu aprendizado que eu estive lá. Você está aqui desde quando? Janeiro, né? Desde fevereiro, né? Desde a temporada, 23, ali. Você está quase seis meses em Tubarão. Era a escolha que você imaginava ou bateu algum arrependimento já? Não, eu acho que era menos do que eu esperava. Eu vim com uma esperança, sim, de... O projeto que tinha aqui era um projeto grande. Era um projeto não de um ano só, mas de dois a três anos, ou até mais, né? E eu gostei desse projeto, gostei, porque é um negócio legal para crescer, né? Junto com o projeto. E até agora eu estou gostando, estou gostando demais da conta, assim, das coisas que estão acontecendo e espero que a gente possa crescer ainda mais nesse período. A gente está conversando conosco, aqui, um dos ídolos do Tubarão Futsal. E aí, inclusive, as pessoas que participam conosco, um grande abraço para todo mundo que está com a gente aqui na live da Liga, inclusive, o João Batista, o Júnior Fiocco, o Rafael Santos, o Juarez Amaral, o Diogo Antônio Corrêa, o Luan, inclusive, disse que o Serginho é o Messi Catarinense. Elson Bala, batalha de abraço de Manaus, Amazonas. O Messi Catarinense, o Messi é ídolo da Lutada, então a gente joga futebol. E o Futsal, assim, você começou com o 14, aí até o 21, os anos vivos, tem alguém que surgiu como referência aqui? Ah, tem alguns, né? Tem o próprio Vinícius, que estava aqui, né? O mais grande fora aqui no Tubarão. Jogava a bola. Jogava a bola pra caramba. E a gente leva como ídolo, né? Tem o próprio Vander Cariocas, de ligar, de determinação, os caras que você leva pra mim sempre. O próprio Alex, que é novo também, mas, pô, é um cara simples, simples, simples. E você leva isso. O próprio Alex hoje, que está no JEC, tem vários, assim, que você leva, de um pouca coisa, de um pouca coisa de outro. E isso vai levando pra sua vida, né? O que você disse pra quem está acompanhando lá na Liga Nacional de Futsal, sobre suas características, onde é que você joga e o que você gosta de fazer na quadra? Eu sou um ala, né? Um ala chutador e um ala passador, né? Muita gente fala que o chute é chute, é muito forte, não sei o que lá, mas, se treinar, dependendo da forma física que a gente está, a gente vai levando. Treinar e aí você tem um comando aqui no Tubarão Futsal, que é do bônus, do Thiago Ralf. Você já conhecia ele, foi aqui? Não, foi a primeira vez aqui, eu não conhecia, né? Acho que até o primeiro ano de treinador dele, se não me engano. E é um excelente treinador aqui, né? O Ferginho, o Gordo, o Thiago, ele fez parte do elenco do Tubarão, bem no início do projeto, assim, que foi um ano onde o Tubarão chegou até a quarta final da Liga Nacional, naquela época eliminada por Jaraguá, um processo até injusto, porque o Tubarão ficou bem no seu grupo, Jaraguá mal no outro, se cruzaram, Jaraguá do Leníde, do Falcão, enfim, não teve chance. O Gordo, ele conseguiu ver a força da cidade quando o time vai bem e fica tipo isso. E tá feito pra vocês no dia a dia? Como é que é o contexto dele? Sim, ele tem a liberdade, luz da liberdade também, pra gente sair conversando e até em coisas de jogos assim, pra gente conversar o que é melhor pra o time, pra enfrentar o time. E acho que é uma pessoa fantástica, fantástica. É uma pessoa nova ainda no ramo, né, no treinador. Mas é uma pessoa que tem muita coisa que ela se lembra. Na Liga Nacional, como é que você tá avaliando até agora a participação do Tubarão? Deu uma parada agora pra Copa, né? O pré-Copa, você avalia de forma positiva ou faltou alguma coisa ainda? A gente conseguiu um bom resultado. Espero agora, no resto da conversão, pegar uma participação melhor lá na frente. O que seria o objetivo, assim? O presidente fala muito em tentar classificar entre os 16, lá na metade de cima, pra decidir a segunda fase em casa, né? Não dá azar, no ano passado, por exemplo, que cruzou com o time de mão, que foi o mais. Vocês acham que dá pra ser, no mínimo, ficar entre o pessoal de cima e a primeira fase? Não, a gente quer isso, a gente quer fazer. Mas, todo mundo reclama, né, mas eu prefiro nem comentar muito sobre a verdade. Isso aí, então, se for de novo lá, eles resolvem, né? Você acha que, em relação à Liga Nacional de Futebol, o Tubarão, ele é visto como aí fora? Se jogarem em Minas, por exemplo, né? Não é de Minas, pô, Belo Horizonte, capital do estado, vem de Tubarão, uma cidade de 100 mil pessoas. Como é que as pessoas veem o time da nossa cidade lá fora? Tem muita gente falando de Tubarão hoje, né? Hoje, todo mundo fala que é uma equipe que tá crescendo, é um projeto que tá crescendo agora, é um projeto que tá vindo forte. E todo mundo fala isso, né? É, que agora tem tudo pra crescer ainda mais na Tubarão. E falam, muita gente fala que é mentirosa, pela equipe que a gente tem, pelo jogo que a gente fez até agora. Mas, isso aí é dentro do jogo, né? A gente tem um passinho ali, e a gente vai ver ali, né? Quando o pessoal, Serginho, escolheu você pra participar do esquadro da Liga, que é o quadro do Liga, a diretoria escolheu um cara que se destaca no time, né? Pô, você tem 23 anos, tá jogando com caras que tem muito tempo de bola, como o Paquito, por exemplo. Como é que é ter essa responsabilidade, assim, de mesmo jovem, liderar, de certa forma, o elenco? Você tá sentindo peso ou tá droga? Eu não levo isso como parte da equipe. Eu acho que, como a gente fala, a equipe é todo mundo junto, né? Pidado que um ou outro vai se destacar, se ela for fazer gol, for acordar sempre, for marcar muito bem. Mas eu acho que é um conjunto, né? Uma equipe, todo mundo vai lá na frente, ou vai ganhar ou vai perder. Eu acho que o que eu quero pra mim é o que eu quero pra equipe, que a gente cresça e faça uma boa pra noção. Bom, até aproveitando o próximo jogo, que é amanhã, né? Com uma régua aqui na arena, tomara que o pessoal venha. Como é que vocês estão preparados aí? Eu sei que tem treino daqui a pouco, gordo daqui a pouco já tá aqui enxelando, né? Como é que tá a preparação pra partir? Bateria, sinuê, voltados. E a gente vem treinando isso até. Não teve muito treino, porque a gente chegou de viagem no Minas na segunda-feira. Teve dois treinos pra fazer, né? E a viagem é muito cansativa. Mas a gente sabe que é a equipe qualificada e a gente espera fazer um bom jogo, né? Pra tomar o treino de pontos e ficar mais perto da cadeira lá, né? Como é que é a torcida aqui, Carginho? O pessoal ajuda? E aquele torcedor que às vezes pega do pé de baixo? Como é que é esse barão, né? Que bancada que dá, né? Não, não. É, acho que é uma torcida apaixonante, né? É uma torcida de família, vamos dizer. Porque o pessoal vem em família, vem com a mãe, com a filha. É o pessoal que gosta, assim, do futsal, né? Mas é, talvez a gente possa acreditar isso. Depende muito do nosso resultado também. Mas a gente vai trazer a torcida pra nós ainda. Serginho, um dos ídolos do Tubarão Futsal, já estou colocando como ídolo aqui, que está conversando conosco. E a gente está ouvindo lá na fanpage da Liga Nacional de Futsal, inclusive. Um abraço ao Guilherme Souza da Silva. Qual a expectativa pra esse ano pro Tubarão Futsal? Vamos emendar isso aqui, Serginho. Perguntando dos outros campeonatos. O que dá pra pensar em relação a outras competições aí? Eu acho que, como a Liga Nacional a gente falou, né? A gente espera ter uma classificação melhor pra trazer o Flávio Futsal pra casa, né? E, como ano passado foi a primeira vez, depois de algum tempo de classificar para as oitavas, a gente espera fazer isso, classificar para as oitavas. Talvez, a gente espera passar, né? E fazer uma história aqui no Tubarão, né? E no Futsal, como a gente chegava a passar numa cena, a gente esperava mais, né? Todo ano a gente quer crescer cada vez mais. A gente espera chegar numa final e, quem sabe, conquistar o título do Catarinense, né? Um abraço a Fit, que está aqui conosco na live, lá na fanpage da Liga. Pro Renan Fragata, que está perguntando sobre a expectativa pra amanhã, já falamos um pouquinho. O Indomar Machado está dando uma secada aqui. Vai dar marreco? Não vai não, né, Serginho? Vamos ganhar o jogo, né? Abraço ao Elson Bala também. Enfim, o pessoal que está assistindo ao vivo lá, a Yuli Ribeiro também, na fanpage da Liga Nacional de Futsal. O que o Serginho pensa sobre o futuro aí pra Futsal? O Serginho tem que tipo de sonho aí na carreira que está começando? Eu acho que todo mundo sonha em seleção brasileira, né? Sonha em seleção brasileira, sonha em time fora do país, né? São time, time, barterola, na Inter, topo carácteos, pelo caso da Futsal. A gente sonha em jogar fora, mas principalmente na seleção brasileira, né? Eu tive a seleção em sub-20, né? E foi uma experiência sensacional na Futsal também. Mas a gente tem que esperar a seleção principal, né? O nosso objetivo sempre é esse, né? E conquistar ativos lá, né? O que está havendo de desempenho da seleção que acompanha aqui? Os jogadores que estão lá? Tem muita gente boa pra competir por pouca vaga, né? É isso, é muito jogador crescendo aqui, né? Até o próprio nosso jogador, o Vandinho, né? Que foi convocado agora. É um baita de um jovem que tem muito pra crescer aí, né? É um bom jogador, um ótimo jogador e tem muito pra crescer aí. E é muita gente nova crescendo, né? Muita gente nova aparecendo no Futsal. E com a pouca vaga, como você falou. Com as três seleções, né? Com as vezes a gente fazia três seleções brasileiras, mas... Então, uma, mas a gente tem que lutar por isso e conquistar, né? Se eu quiser, é uma vaga lá também a respeito. Eu tenho aqui uma linha, tá? Eu tenho um cara fora de série, ele é um cara que libera, assim, um grupo que é diferente. E tem outro. Eu até esqueci de citar ele como ídolo. É uma pessoa que eu conheci esse ano, né? É uma pessoa que eu fui trabalhar esse ano. É uma bagagem, né? É uma pessoa sensacional, disputou o Liga Nacional, disputou o final de Liga Nacional. E, pô, é um líder. Um líder é como se fosse um pai pra nós, pra mim, jovem, né? Que tá ali e te ajuda quando precisa, te dá de pôr quando precisa. E nos ajuda sempre, né? Sempre vai ajudar, mesmo fora da quadra, fora da quadra, vai ajudar. O Brasil tem o futebol e o futsal, né? Como esportes muito principais. Muita gente acaba saindo do futebol e indo pro futsal porque, pelo menos de fora, né? A gente que não joga e não tem habilidade, percebe que o futsal, você participa mais do jogo, ele é mais intenso, ele não para tanto. Você assiste o futebol? Você gosta? Acompanha? Eu gosto ou acompanho. Sempre que posso acompanho, né? Como a gente treina muito, viaja bastante, né? Mas acompanho sempre que posso. Você está em casa assistindo e acompanhando o Bandeirão, outro campeonato que tem pra mim. Algum outro esporte aqui? Posso, gosto da NBA também, o basquete, né? Eu sou muito fã do Bandeirão. Não vou perguntar ao time que você torce aí no futebol porque eu acho que a situação está difícil, né? Lá no norte do estado. Temos um aqui em Tubarão que está indo muito bem, inclusive, que é o Atlético-Tubarão. Favoritos para ganhar a Liga? Pergunta o Jonas aqui na fanpage da Liga Nacional de Futebol. O que você acha? Ah, eu posso colocar aí o Corinthians, apesar dos palcos que teve, dos líderes do Alex, mas foi a chegada do Caio também. Mas o grande favorito é o Corinthians, o Barbosa, o próprio Jeky, o próprio campeão. O futsal. É, o futsal. O próprio acho que tem o Pátio, que chega como uma bagagem boa. E já dá pra falar também que tem história, né? O Ferretti ali não é um grande time. Nossa, o estado é difícil de ganhar alguma coisa com ele com os fios aí, né? Mas o Tubarão está começando a ser respeitado, assim, como um gravado. Acho que sim, acho que pela Copa do Brasil que fez, né? Pela Copa do Brasil que fez, pelo Catarinense que fez, né? Eu acho que é um grande time. Uma pena não ter subido esse ano, mas eu acho que leva um pouco de experiência para o ano que vem, né? O ano que vem, se Deus quiser, eu posso subir para o Catarinense e caminhar mais o Tubarão, né? A cidade do Tubarão para a gente se trazer mais, né? Pessoal, aqui na live, a gente está perguntando de música. O Aco, inclusive, o Rodrigo Aco está perguntando aí se você gosta de algum... Ah, isso aí é o palhaço do time. O palhaço do time. Isso aí é o emeaçado do time, sempre quer fazer piadinha. A gente fala em Rui Cabeção. Muita, muita cabeça do tempo. O pai do Aco também tem uma história aqui, né? O professor José Aco Jr. também, fora de série. Estava até em Curitibano, aqui nos Joguinhos Abertos, em Santa Catarina. Você tem 23 anos, mas tem uma forma mais nova aí, se liga. A nossa base aqui é muito forte, né? Você consegue passar alguma coisa já para o pessoal? Está muito novo ainda para ter... Não, acho que eu estou muito novo ainda para passar essa experiência, né? Mas é uma molecada boa, né? Uma molecada boa. Tanto é como a gente falou do Vandim, né? A gente tem 20 anos e está com a seleção brasileira. E acho que tem mais gente para crescer aqui na base do Tubarão. Como eu te falei, tem muito para crescer o Tubarão. E quem está dentro do Tubarão também, como a molecada, não está vindo para estar para a terceira? O Aco perguntou aqui, qual música você vai pedir aí, quando você é 3 gols de novo. Ah, é... não vou nem falar dele. Não tem o que falar. Vamos voltar para o papo do Gordo aqui, que é o Thiago Raupi. Na transmissão ao vivo aqui da Liga Nacional de Futsal, no bate-papo com o Índolo. Como é que é a filosofia de trabalho do Gordo, em relação a fundamento? Ele é aquele cara que cobra mais, que é mais lígido, é mais estilo paisão. O que você pode falar do Gordo que está assistindo lá, inclusive? É, como eu falei, ele te dá liberdade de voltar para a opinião e também tem a opinião dele. Que é o que mais vale a opinião dele dentro do jogo. É um cara que entende das coisas, é um cara que sabe ver a visão de jogo. Será que por ter jogado ele tem um pouco disso? Eu acho que sim, né? Eu acho que ele tem muita visão de jogo, né? Quando acontece alguma coisa do jogo, ele tem a visão de, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E é uma experiência, né? Experiência pelo treinador que tem que ter, né? E eu acho que ele está começando a ter e vai ter. Mas é um grande amigo, né? É isso que muitos treinadores têm. O debate da liberdade. Eu acho que isso que deixa o jogador ir todo, né? É, tem a liberdade do treinador, tem a confiança do treinador. É isso que ele me deu muita confiança agora nos últimos meses, aí. E quem sabe por isso também eu pude estar crescendo aí na competição. É a comissão dele? O que você acha que você conta para quem está acompanhando aí? Além do golo, tem mais gente envolvida nesse momento, né? É, então, é como a gente falou, né? Tem o Fabiano, que é a seleção brasileira também. Tem o Rafa, que é daqui. Está na... Os goleiros, fãs dos goleiros. Eu acho que vocês estão trazendo uma equipe boa por trás dos jogadores, que é a comissão, que te dá o auxílio para estar bem encaminhado, né? Bem fisicamente, bem mentalmente. E acho que isso ajuda muito, né? Fora da quadra, né? Muita pessoa, muita pessoa que sente que, ah, fora da quadra não vale. Mas é óbvio que vale, né? A pessoa tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem mentalmente. Eu acho isso que conta muito, né? E a gente tem uma equipe muito boa por trás dos jogadores. Pô, Serginho, a nossa liga é muito forte, né? Há pouco eu te perguntei dos alunos, e você falou que são vários, né? Como é que você acha, assim, em relação ao mundo, assim, onde é que a Liga Nacional de Futsal, ela é bem vista no exterior? Ela é difícil mesmo de jogar, ou é só de quem está assistindo? Não, eu acho que é a liga mais forte que tem no país, né? Porque a gente tem, como eu falei, a gente tem 5, 6 favoritos ao título, até mais. Eu acho que não se repete uma final, não sei quanto tempo aí. E hoje, fora do país, não acontece isso, né? Você vai ver na Espanha, tem 2, 3 times do último título, né? Em outro país também isso. Eu acho que é a liga mais forte que tem, né? Não tem, não tem discussão, e é isso aí mesmo. A rodada, basicamente, tem de enfrenta algum jogador que é muito conhecido. Amanhã vem vários aqui, o próprio bateria, né? De uma época. Quem que você destacaria, assim, na qual a edição da Liga tem muita qualidade e que você talvez até olha, assim, e toma como referência? Ah, o próprio bateria acompanha. O baterião dele? É, porque a gente veio ali do mesmo lugar, praticamente, né? Apesar de ele ser de bateria de café e pó, a gente é a mesma posição, tudo, né? E ele viveu lá fora, já, né? Mas tem caras ali que me ensinou ele, que eu pude jogar junto. É um cara também fenomenal. E entre outros ali, tem o cinzinho, goleiro também, muito, muito gente boa. E outros, de fã de goleiro também, que ficou na Liga Nacional já, no final da Liga Nacional. Eu acho que ali é um grupo muito forte, uma reta que está fazendo. Ou seja, você vai, você vem assistir os Jogos da Liga e você automaticamente vê os melhores do futsal nozinho, né? Perfeito do futebol, por exemplo. Tem menino aí que antes de chegar 20 anos já estava fora. Está diferente, talvez seja mais legal, né? Aqui na live da Liga Nacional de Futsal, um abraço ao Elson, à Valéria. A Valéria está pedindo para que você vá jogar lá para a Sorocaba. Deixa o perdinho aqui, viu, Valéria? Deixa ele um pouquinho aqui. O Zou Vitor pergunta qual o segredo para fazer tanto gol? Bom, falou uma aqui, achatador, né? Abre e bate, né? Eu acho que isso depende muito da equipe, né? A equipe te deixa em uma condição boa, né? Graças a Deus eu pude ajudar com bastante gols até agora e espero continuar fazendo gols, 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 gols. Acho que conta muito pela equipe, né? Portanto, a gente marcar, marcar bem e atacar bem, eu acho que não depende do time do time todo, velho. O que tem uma característica pra você, assim, de mais trabalho, de mais esporte pra tentar trabalhar a jogada o máximo possível? Ou é uma característica mais de chutar no gol, abrir o bateu, finaliza mais, o que você acha? Ah, eu acho que é uma equipe que fica muito com a bola no pé, né? Você é jogador muito rápido, e a gente tem a filosofia do trabalho do gol, que é ter a bola no pé, a gente tem, eu digo, coragem pra jogar, né? Coragem de botar a bola, de ter coragem pra jogar essa bola no pé, eu acho que isso é uma coisa boa que eu mostro aqui, né? Tem muita pressão, né, Sérgio? A gente vê de fora assim, às vezes o jogador é o último homem ali de linha, só tem o goleiro atrás, e ele é muito frio, né? Ele consegue tocar a bola, mesmo apertado na marcação, tem isso mesmo assim, tem que trabalhar a calma, até a confiança. É, eu acho que é isso, acho que a gente tem muita coragem, né? Tem que ter coragem pra jogar. Bola não queima, né? Dependendo do jogo, a gente tem que ter coragem pra jogar. Botar uma bola, talvez, no meio da quadra, fez apertado, uma bola na alta, fez apertado. Depende muito pra coragem da pessoa, né? Ter, pra coragem, é, até como eu falei do gordo, o gordo dá essa coragem pra nós, né? É, dá essa liberdade pra nós. É aquele cara que se você olhar pro, se você erra, por exemplo, antes, você vai olhar ali pra área e ele vai te apoiar e bater a bola. É, legal. Vamos voltar aqui pra lá e o pessoal quer te levar daqui, Sérgio. A Valéria quer te levar pra Sorocaba. A Pit está vindo pra que você joga no Corinthians. Tem um coração corinthian. Tem, tem, um coração que eu te amo. O Sérgio é Joinville, viu, Pit? Aí no futebol tá meio difícil. O Jonas aqui tá perguntando do jogo de amanhã. Quem é favorito? Marreco, pelos nomes que tem, ou Tubarão, por jogar em casa? A gente bota o Tubarão, ele é um favorito, né? A gente espera fazer um bom jogo e, até pela calificação, né? Eles estão sempre com os nossos à frente e a gente ganhando, encosta, né? E encosta no palotão da frente onde a gente quer chegar, né? Então, aqui tem pergunta aqui do João Batista. Em muitos jogos, a equipe empatou nos últimos segundos. Ele toca num ponto que é legal aqui, que é o preparo físico. Ele pergunta se é um diferencial. O preparador físico é diferente, né? Tem isso mesmo assim? O trabalho dele é diferente do que os que você já viu aí na carreira? Eu acho que é. A gente teve muitos jogos que até o próprio Gordo falou que a gente todo esse saiu na nossa preparação física no segundo tempo, né? A gente teve aqui no Corinthians, agora no Minas, já era na Minas. E eu acho que, com ele fazendo, né? Pude chegar na minha melhor parte física, né? Também tive outro, tive o João, que é muito da seleção bandeira. Só que lá eu estava bem no começo da carreira e lá eu não tinha sequência de jogar. Aqui eu já tinha sequência de jogos aí. E eu acho que, hoje, eu estou na minha melhor parte física. Eu estou com ele, né? Ele me ajudando bastante. Pode, ele me ajuda, né? Eu acho que isso é um diferencial, né? Tem algum ponto assim que te marcou em algum jogo desses aí, que o Tubarão acabou fazendo gol no segundo, final e tal? Futsal tem muito disso, né? Algum jogo que te marcou nessa liga até agora? Eu acho que o primeiro em casa, né? Por ser o primeiro jogo em casa, eu jogando, colocando o Tubarão, o segundo jogo em casa, eu acho que 20 segundos, eu acho, alguma coisa assim. Foi bem eletrizante, né? A torcida aqui fora, Sérgio, ela fica muito agoniada. Como é que é vocês lá dentro? 5, 6 segundos, vocês tem que ter calma pra ver que... É, isso, é concentração, né? A gente tem que ter muita, muita calma nessa hora, porque é, como a gente teve muitos empates, é, no último segundo, tem que ter a calma ali pra ter o último lance, né? O último lance do jogo, é o último, pode dar um ponto lá na frente, vai fazer diferente. Eu acho que é paciência, paciência, calma e ter confiança. A própria situação física, ela é importante nesse processo. É muito mais fácil você conseguir o gol no finalzinho, estando bem fisicamente. Sim, é, isso que conta muito, né? É o que a gente falou, né? A situação física está muito ótima. A estrutura aqui da Arena Multiuso, que é nova, a Arena de Temer, Sorata e da Silva, ela oferece boa condição pra vocês lá dentro, em relação às outras pessoas que jogou, por exemplo? Não, é sempre graças aos outros tipos de treinar em quadros muito boas, né? Porque tem tudo que a gente precisa, né? E tem crescido muito pela parte de fora do ginásio, né? E a gente vê isso e a gente acha legal, né? Porque aí traz a torcida também, assim. Você disse que a torcida aqui é muito família, né? Não pega no pé. É diferente, assim, em relação a outros locais, que você já foi e tal? A torcida é diferente ou muito parecida? Acho que não muito, porque em Joinville a gente tem a torcida ali do campo, né? Que ajuda muito, né? Lá no passado da Intéria era torcida também, a torcida não é muito família, lá era uma torcida torcida mesmo, que enchia o saco e tal. E aqui hoje a gente pega uma torcida família, né? Não incomoda tanto e a gente recebe o carinho da torcida, né? Eu tô recebendo mensagem aí de dois, três torcedores e todo dia a gente conversa, porque eu acho legal. E vira vínculo, né? A cidade é pequena em relação a Joinville, por exemplo. Pra quem não conhece Tubarão, né? E tá até se aprofundando um pouco lá na fronteira da Liga. A cidade tem 100 mil habitantes, mas a nossa região é fantástica. Tem litoral até o lado, serra, a capital tá perto. O que o Serginho faz assim nas horas vagas? Dá pra aproveitar a cidade, curtir um pouco? Vai ficar mais em casa? Eu sou muito de ficar mais em casa. Não sou muito de sair, mas sempre cuidar também roupa atendida. Minha família toda dali, né? É muito longe, né? Mas tem a praia também, né? Na sua hora era bom. Tinha praia, agora já era um tempo que faltei na casa. Pô, mas vai na serra, né? Aí não... Perdei mais verão, né? Perdei mais verão. No frio não gosto muito, né? Quando for pra Europa, então tem que ter uma cidade. Tem que ter que mudar. Na cidade é boa aqui? Segurança? Qualidade de vida? Eu acho que é. É muito bom. Eu gostei da cidade. Um povo, né? Não só isso, mas... Bastante coisa, né? O que você diria pro torcedor que ainda tá meio desconfiado? Talvez amanhã à noite não pense em vir pro jogo com o Marreco lá do Parará? Um convite aí pra que ele venha amanhã pra Parará? Acho que a gente tem que trazer o torcedor pra perto de nós, né? Pra fazer uma boa campanha, pra gente crescer junto, trazer a cidade junto. E... A gente espera contar com a torcida amanhã, né? Uhum. Será que é o jogador assim mais difícil que você imagina? É... Ficar algo contra, assim, até na sequência da liga? Tem alguém que... Pô... Passar por esse cara aí, né? Eu acho que tem bastante, né? Não é só um, porque hoje em dia a opção é muito... É atacar, é marcar, todo mundo tem que saber fazer isso, né? Mas dá pra citar algum... O próprio Leco, né? O próprio Nenê do Corinthians... O próprio Lé do Barbosa... São marcadores fenomenais, né? Então... A gente tem que saber lidar, né? A gente tem que saber, numa hora do jogo, né? Saber atacar. Você acha que pro futuro aí, no oficial do Brasil, a gente tem mais gente surgindo com mais habilidade, com mais característica ofensiva, com jogadores que marcam mais, mais característica? Não, eu acho que... Todo momento que eu conheço jogador, né? Um máximo jogador novo aí, tanto que o Papá da Caça, o São Marcá, o goleiro que marca bastante. Eu acho que o Brasil vem forte, né? Vai ter um jogo agora, hoje, né? E alguns anos também. Serginho, o céu vive algum tipo de problema aí pela questão de não ser modalidade olímpica, né? Tem muita discussão. Até onde a gente pode chegar, assim, na sua opinião, pra crescer cada vez mais? Acho que... A gente já fez uma liga muito boa, né? É, uma liga. Só que a gente pode crescer, né? Nessa forma de liga nacional, expandir isso cada vez mais. Acho que expandindo isso, a gente traz o esporte pra nós, traz a Olimpíada pra nós também. É, sei que vai demorar, sei que vai atrasar tudo. A gente já tá com a Olimpíada, o Gibertura aí também, né? Que tá vindo. Então, é uma coisa que vai crescendo cada vez mais, né? Acho que tá, tem um processo aí. Tá, tem um processo muito bom, né? A gente falou muito de jogador dentro de quadra, né? Referência. Fora a quadra que tem o gordo, que treina. Tem algum técnico assim que você gosta, sonha um dia em trabalhar, de repente, o admira muito? Ah, não. Tem, acho que o Biel, o Corinthians, né? Pela gente ver assim, é um bom treinador. Ficou com o Martinho, que é da Seleção Brasileira. Se tiver que ser treinado por ele em dia é uma boa coisa, né? Esperamos, né? Mas eu acho que tem, tem. Eu já peguei bastante treinador bom também, né? Fez bastante referência lá atrás, né? Vai cumprindo, né? É. A gente falou ali do Aco, né? O Rodrigo Duarte, que é o Rui Cabeção aí. Tem uma história aí pra turma da Liga Nacional aí. Tem um cara mais fechado, tem um cara que incomoda, né? Isso aí é um cara que perde na Caxeta. O Aco? Isso aí, tá perdendo dinheiro, tá? Só na fase que não ganha nada. E essa viagem de Minas Gerais teve um prejuízo grande. Mas é, o Serginho. Cara, o Tubarão até Minas. O que vocês fazem pra passar o tempo na viagem, no hotel e tal? Tem, tem o som da Caxeta, né? Tem a turma do baralho. Tem a turma do baralho aqui. A gente jogou bastante tempo na viagem aí. Foi bastante longo. E a gente, eu e o Aco ainda ficamos jogando até as 4 da manhã na volta. Só eu e ele. É, porque tu não tem ali. Às vezes tu perde o som e não tem o que fazer. Tu fica ali e a gente resolveu ficar jogando na Caxeta até as 4 da manhã. Tem a turma mais quieta, assim? É, tem a turma mais quieta. A turma que gosta do tele, fica achando o celular. A rede social. É, bem isso aí. Tem, tem diversas coisas, né? Me alerta aqui o Luiz Henrique Fogaça, que é assessor de comunicação do Tubarão Futsal. Pra perguntar sobre a turma da rede social e tal, né? Instagram, aquela coisa toda. Como é que é isso aí? Você percebe assim? Alguém que segue? Alguém ali que de repente a turma fica em cima. Serginho usa. Serginho usa. Não, eu uso bastante. Como a gente treina dois períodos, né? A gente tem bastante tempo livre, né? E a gente gosta de acompanhar até o mundo futsal, o mundo de outros esportes, né? Sérios bastante também, os filmes. É legal, né? A gente vive. Você falou da NBA. Tem alguém que você mais gosta, assim, em relação a algum time ou gosta mesmo de viver qualquer jogo? Eu somente por causa do Levão Gênero. É. Agora que ficou de time, a gente tem que trocar de time também, pelo fã que a gente tem, né? Entendeu? É. Acho que o próprio Luan, não sei se ele chegou aí, ele encheu o saco. Agora que vai virar Lakers. Eu vou ter que virar, né? Mudou de time, eu vou ter que virar também. Felizmente é isso. Tá certo. Vamos aqui na fanpage da Liga. Um abraço pro Thiago Fernandes de Faria Nunes. Tem alguém aqui digitando? Vou até mostrar o celular pra ti e outro que uma, cara. Isso a gente vai ficar devendo aqui, hein? Coisa do burro que deve saber. O burro que trabalhou lá fora, né? Abraço pra todo mundo que tá aqui. Bom, qual que é o teu recado, Serginho, pra gente encerrar o bate-papo aí, pra quem tá acompanhando lá na fanpage? Não só pra amanhã, mas pra sequência aí, pra torcida de Tubarão ou da região que a gente quer acompanhar, tá? Qual que é a magia, assim, de vir aqui, assim, assim? Eu acho que a torcida de Tubarão mais, né? Como a gente tá falando de Tubarão, assim, a gente, a gente contra a torcida, né? A gente quer trazer a torcida de volta pra cá. A gente sabe que em, acho que 2007, se não me engano, né? 2008. 2008, ali a gente, eles viveram um bom momento aqui. E a gente quer trazer esse momento de novo pro Tubarão, né? Trazer a torcida de novo com nós. É, fazer o time crescer, o time do Tubarão futsal crescer. E a gente espera contato pra torcida até amanhã e nos próximos jogos também. Vamos lá, né? Comprar ingresso e ajudar o Tubarão futsal. Até me recordei de mais um aqui, pra te questionar, pra gente encerrar o bate-papo. O presidente Eduardo Rigotti, ele é um pouco nervoso, às vezes, assim, né? Tem alguns jogos que ele acabou pegando pesado, mas no dia a dia, assim, o presidente é tranquilo, dá condição boa. Tranquilo até o momento, né? Alguma coisa que estressa tem que pressar, né? Também não tem o que fazer. Mas dá condição boa, tá? Dá condição boa. Beleza. Serginho, muito obrigado. Valeu. Um abraço, boa sorte. Tenho que honrar nossa camisa aí, né? E conseguir sucesso cada vez mais. Obrigado pra todo mundo aqui no Facebook da Liga Nacional de Futsal. O pessoal que tá perguntando sobre torcida organizada, especialmente a Charanga. Quer deixar uma resposta rapidinha aí pra esse pessoal? É que a BGT, né? Acho um barulho bom, né? É o pessoal que a gente conta, né? Conta amanhã, conta nos próximos jogos, que é o pessoal do barulho, né? O pessoal que incomoda, incomoda os adversários. E a gente espera que possa nos estimular também. Apoiar, né? Apoiar, né? Apoiar, né? Só apoiar só. Bom, esse foi o Serginho, gente. Bate-papo muito legal aqui na fanpage da Liga Nacional de Futsal e que foi compartilhada também na fanpage do Tubarão Futsal. A gente agradece a você que acompanhou e lembrando que... Tem nos arquivos de vídeo aí do Facebook e o bate-papo. Então, se você quiser compartilhar, de repente não viu inteiro, vai pra casa, pode acompanhar. Então, não tem problema algum. Ele fica salvo lá. Obrigado ao pessoal da Liga Nacional de Futsal, né? Toda a organização que criou esse quadro que é muito bacana. A gente pôde ver alguns aí. O próprio Bateria, né? Que vem pra cá e que foi o entrevistado lá no Marreco do Paraná. Então, parabéns pra Liga e pro próprio Tubarão Futsal que tem toda a estrutura aqui. Muito obrigado pelo convite também. Tá bom, gente? Obrigado, Carlinhos. Um abraço a todos e um abraço a quem acompanhou a transmissão aqui conosco. Tchau. 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 Tchau.